Nós estamos de volta aí com ele! Ele tá aqui, o cara aqui, Cláudio Carvalho. Ele sempre foi muito conhecido na Sociedade do Maranhão por ser um design de sapatos. Calçar, o pé ideal para o sapato, o sapato ideal para o pé. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, Zé Celilo. Tudo bem, meu amor? Hoje você não vem de sapato, não vem quem? Não, hoje eu vim de sandália porque agora a tendência é papete, né? Ah, dá um cozinho na sandália dele. Eu trabalho com moda e tendência. Então, eu tenho que gostar, né? Além da minha papete? Como é o meu nome? Papete? Papete, é tendência agora que tá no áudio. Tá bom, esse é o Cláudio Carvalho. Mas nós estamos aqui pra falar, Cláudio, sobre a feijoada. Quando se fala em feijoada, a gente sempre lembra, parece que a pandemia, eu vi na abertura do programa, tive uma notícia muito boa que quase 85% do Estado praticamente vacinado. Está vacinado. Eu acho que o Carnaval tá batendo a porta, né? Com certeza, não tem dúvida. O Rebeio vai ser outro, o Natal, o Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né não? Então, a gente pergunta pra você. Cláudio Carvalho saiu de um local que ele realizava essa feijoada tradicionalmente e foi parar sabe aonde. Dá pra mostrar agora aí, dá? Vai aí e vê se tu mostra aí, Rafa. O Palazzo Eventos, da minha amiga Évila Pinheiro Mendes. Lindo, fantástico, um primor de lugar onde todo mundo se sente um príncipe, um rei, uma princesa ou uma rainha. Tá no ponto aí de mostrar? Deixa eu ver se tá, ó. Palazzo, vai lá. Pare-se para o melhor dia da sua vida. A comemoração que você sonhou, do seu jeito, num espaço amplo, exclusivo e sofisticado. Palazzo Eventos. Eventos sociais, corporativos, religiosos e de entretenimento. Espaços que se adaptam às suas necessidades e preferências. Conforto, acessibilidade e equipe multidisciplinar. Atenta a cada detalhe. Visite o Palazzo. Tornamos inesquecível o seu momento especial. Por que você escolheu esse rei? O Palazzo é um lugar muito lindo, né? As pessoas até se surpreenderam quando eu troquei de um lugar que já estava marcado para outro. Devido a ainda finalizar, em nome de Jesus, essa pandemia, que já estamos já 85% já vacinados. Lá é maior, o distanciamento vai ser maior. E eu posso colocar mais mesa. É belo demais, é lindo. É. E eu posso colocar mais mesa também para as pessoas ficarem mais à vontade. E o Palazzo veio para diferenciar, para a gente fechar a sexta edição da Grande Feijoada Beneficente, by Claudio Carvalho, com chave de ouro. Então, assim, é um lugar que eu tenho prazer de mostrar e que as pessoas vão se surpreender com a feijoada. Não tenha dúvida que a gente está fazendo tudo lindo, tudo diferenciado. Atrações, atrações. As atrações confirmadas, né, Cirilo? É Argumento, que tem tudo a ver com o feijoado. Muito bom, excelente. É Erickson Andrade, que vai finalizar. Está na pista da onda, o Erickson. O Erickson está maravilhoso, né? Ele vai com aquela swingueira dele. É Daniel Duarte. E teremos também os Clones do Brasil, que vai estar com a gente, fazendo a sua participação especial. Teremos também Tiago Cantor. E outras pessoas que vão passar durante seis horas de evento naquele lindo local. É, mas a galera está de olho, principalmente a galera da área masculina, para botar o olho na Geisa Ruda. Está confirmada, Geisa Ruda? Para conhecer a melhor feijoada lacradora de São Luís de 2021, meu amor. Rapaz, a galera do nosso querido promoter aqui, o Cláudio, é a galera fiel. Eu acho que você tem, dentro do trabalho que você realiza seis anos, você tem mil pessoas de fidelidade, não tem que feijoada? Tenho. Cada evento meu, as pessoas falam assim, as pessoas são fiel tanto como cliente, como sapato, como nos meus eventos. Eles são os fiéis, tanto os patrocinadores, é fiel tanto as pessoas que vão prestigiar meus eventos. E eu fico muito feliz em as pessoas respeitar o meu trabalho, respeitar a cada evento. Eu acho que cada evento meu tem a cara de um seguidor, de um cliente, de um amigo. O que importa é que no final a festa é linda e todo mundo está lá prestigiando o evento. E a vantagem desse evento, também, é que a gente vai fazer muitas crianças felizes. Ah, o problema está encheio. A meta desse ano é arrecadar mais de três mil brinquedos. Três mil brinquedos. É, porque são várias instituições que serão beneficiadas para esse projeto. Então, nós temos a creche Nácio Lula da Silva, que já está garantida seus brinquedos. Tem uma associação da Jordoa, que é o quinto ano consecutivo que a gente vai estar lá entregando tanto lanche como brinquedo. Tem a Igreja Católica da Vila Palmeira, tem da Vila Isabel e eles outros que a gente está sorteando. Estão tudo cadastrados com você. Tudo cadastrados já com a gente. Então, vocês podem ficar sossegados, que os brinquedos já estão chegando na minha loja, que a gente vai comprar brinquedo e vamos fazer muitas crianças felizes. Esse é o prol da sexta edição da feijoada. É por isso que Deus lhe protege no que você faz. Que Deus nos abençoa, né? Que legal isso daí. E vai ser muito linda a festa. E as madrinhas, o tubilhão de frente das madrinhas é pra isso. Porque suas madrinhas não merecem alguma delas aí. Uma das madrinhas é uma grande amiga. Madrinha não, ela é rainha. Sim. A Paulinha Lobão é a rainha da grande feijoada. A madrinha digital é a Carol Sampaio. Sim. Tem Lênis de Fonines da Alta Sociedade, que também estão doando brinquedo, que também estão na batalha de frente pedindo brinquedo, porque é uma corrente grande. É eu, as madrinhas, os padrinhos, os patrocinadores, pra conseguir brinquedos pra fazer muitas crianças felizes. A camisa é essa daí, né? A camisa é essa. A camisa é essa agora. Não tá linda a camisa? Não tá linda a camisa, viu? Aqui, Zé Srila. Muito legal. Confeccionada aonde essa camisa? Na Vitória. Maléria Vitória. Ah, minha amiga Fátima. Fátima, para. Fátima que fez. E esse design foi do meu queridíssimo Kifani, que trabalha comigo, e da minha Carol, que trabalha com as minhas artes. Aqui tem duas tendências em uma só, é o animal print e o laranja, a cor da estação. Lindo. Casou bem, casou bem. Casou bem, e vamos arrasar com essa camisa. Aonde adquirir essa camisa? As camisas, o local de venda das camisas é na loja Cláudio Carvalho, a venda dos holandeses Calhau. Na minha loja mesmo. É lá que compra. É o terceiro e último lote, devido ser limitadíssimo, então corra, garanta a sua, porque vai ser uma linda festa. Iniciando que horas a festa? É domingo agora, né? Dia 26, no Palácio Evento, iniciei às 13h13. Então você pode almoçar comigo. 13h13. E 13h13. Aí vai até que hora? Não sei que hora, 13h. Vai até às 20h15. E 15h15. Dois a baio. Dois a duração. Esse é o Cláudio Carvalho, com essa simpatia dele, invulgar, rapaz. Conversa com o Cláudio, a gente toca para frente. Mas claro que está tudo tranquilo. Eu tenho certeza que essas ações que você está fazendo em prol das pessoas que precisam de brinquedo, é tão bom. Uma criança, no dia da criança, receber um presente, não é a criança que fica triste. É o adulto que chora, né? Exatamente. O pai e a mãe que não tem condição de comprar. Que não tem condição. E a gente faz muitas crianças sorrir. Sorrir e feliz. E essa já é o quinto ano que a gente entrega consecutivo. Então assim, eu fico muito feliz em poder fazer o bem sem olhar a quem. Que legal. Então as pessoas perguntam, você é de onde? Maranhense? Eu sou de Santa Inês do Maranhão. Sim. Olha, Santa Inês. Mesido em São Luís há 17 anos. 17 anos. Mas você é de Santa Inês? Sou de Santa Inês. Um abraço aí para Santa Inês, que tem um filho ilustre desse, né? Que realiza ações direcionadas às pessoas que numa pandemia dessa vão agradecer a Deus e Deus vai proteger. Com certeza. Eu tenho certeza, minha amiga Évila, que você vai realizar dentro do seu reinado. Eu chamo daquelas cadeiras de rei, reinado. De rei, reinado. Um evento da mais alta galhardia. Um glamour por excelência. Quanto é que eu já fiz há muitos anos na minha vida, mas continuo fazendo. De vez em quando eu vejo os glamour, né? É. E vamos tocar para frente, porque na verdade o Palácio vai receber o número de pessoas que sabem perfeitamente o trabalho que o Claudio realiza. E merece de nós todos um apoio. Porque quem realiza, quem faz, a gente tem que bater palma. Agora, falar, falar, falar e não fazer, a gente não bate palma. Pode ser um cientista, um sociólogo que for no mundo. Mas se não realiza, não constrói, não leva nada. Vamos mostrar mais uma vez o VT do Palácio aí? Vamos sim. É lindo, né? É lindo. Vão se encantar os convidados e os patrocinadores desse evento, que é lindo mesmo lá. Olha aí, Claudio com esse gesto dele humilde de ser, com a beleza do Palácio Eventos. Veja aí. Prepare-se para o melhor dia da sua vida. A comemoração que você sonhou, do seu jeito, num espaço amplo, exclusivo e sofisticado. Palácio Eventos. Eventos sociais, corporativos, religiosos e de entretenimento. Espaços que se adaptam às suas necessidades e preferências. Conforto, acessibilidade e equipe multidisciplinar. Atenta a cada detalhe. Visite o Palácio. Tornamos inesquecível o seu momento especial.